Oi, meus amores! A Pro veio aqui para falar um pouquinho sobre a matéria de história. Vamos lá? Muito bem, meus amores! Vamos ver as páginas de história. Páginas 12, 13, 14, 15 e 16. Eu faço parte da história. Assim como a vida de Mariana, a sua também muda aos pouquinhos. Com o passar do tempo, com a ajuda de familiares, registre quatro momentos que marcaram a sua história de vida, desde o dia em que você nasceu até hoje. Escreva a data nos espaços indicados. Muito bem! Aqui vocês irão fazer o desenho. Desde quando vocês nasceram? Vocês bebezinhos, vocês engatinhando, vocês andando e vocês, na idade que vocês estão agora. Lembrando, colocando as datas aqui, tá bom? Nos espaços indicados. Vamos lá! Algum tempo se passou, desde o seu nascimento e muita história você viveu. O que mudou em você? E o que não mudou? Vamos descobrir? Cole uma cópia de fotografia de quando você era bebê. Vai colar aqui. E depois, lá na aula online, vocês irão mostrar pra mim, tá bom? Aqui embaixo, exercício de número 3. Agora, cole uma cópia de uma foto sua atual. E compare as duas imagens. O que mudou em você e o que não mudou. Olha que legal! Não esqueçam. Coloca uma foto aqui e a outra aqui. Depois vocês irão me mostrar, tá bom? Escreva uma carta para o seu eu do futuro, contando o que você quer aprender até o fim do ano. Vocês irão escrever uma carta para vocês mesmos. O que você quer aprender até o fim do ano? Vocês irão escrever esta carta. Pode fazer um desenho bonitinho no final da carta, tá bom? E depois, vocês irão mostrar pra mim e irão grampear aqui, ó. Depois. Depois que mostrarem pra mim, tá? Vamos para a próxima página. Aprender é divertido. Nossa história de vida pode ser contada de diversas formas. Por fotografias, objetos e pessoas que nos conhecem, neste quarto há várias recordações que ajudam a contar a história de vida de uma criança. Você consegue encontrá-las? Gente, tem bastante coisas aqui. Aí, você encontrou... Aí, você vai lá e circula. Eu vou dar uma dica aqui, tá? A mamãe, ó. A mamãe tá aqui, ó. A mamãe com o bebê. Que é ele. Agora, ele já tá, ó. Crescido. Ele cresceu. Mas, aqui, ele é bebezinho. Então, você vem cá e circula. E, assim por diante, tá? Tem várias recordações aí no quarto. Aqui também, ó. Outra parte do quarto. Que outra recordação você colocaria neste quarto? Uma pergunta, hein? Aí, vocês, ó. Pode circular. Tem, ó. Tem umas coisas bem legais aqui. De quando ele era bebê. Ó. Você vem cá e circula. Tem outras coisas aí. E o que mais vocês colocariam neste quarto aí? Uma recordação que vocês acham que ficaria legal neste quarto dessa criança aí. Deste nosso personagem. Que antes ele era bebê, mas agora ele cresceu um pouquinho. Já tá uma criança um pouco maior aí, tá bom? E aí, vocês vêm e circulam. Próxima página. Há várias formas de chamar um amigo. Encontre três delas no caça-palabras abaixo. Aqui, ó. Tem o nome, apelido e sobrenome. Vocês irão encontrar estas palavrinhas aqui. Nome, apelido e sobrenome. Achou? Circula. Tá? Exercício de número dois. Aqui embaixo. O que a certidão de nascimento, as fotografias e os objetos registram de uma pessoa? Siga as linhas e encontre as letras para completar a resposta. Tem aí uns pipas, né? E cada pipa tem uma linha. Aí você tem que, ó, seguir aqui a linha e colocar as letrinhas no lugar certo. Aí tem uma palavra aí. Uma palavra que nós trabalhamos muito nessa matéria de história. Esse zinho coloca aqui a palavrinha. Tenho certeza que vocês irão encontrar rapidinho. Então, é isso, meus amores. Muito bem, meus amores. Espero vocês na próxima aula. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau! Tchau!